Oi pessoal, estou aqui hoje para falar de uma coisinha bem chata, muito chata que aconteceu. Foi a primeira vez que alguém da família, alguém próximo da família nossa, faleceu, morreu. Uma pessoa muito querida, é um tio meu já... que a gente já sabia que ele estava doente, apesar que acho que quando a gente saiu do Brasil ele ainda não estava doente, a gente não sabia exatamente o que era, e ele foi diagnosticado com câncer, e já de idade, e o câncer espalhou no corpo inteiro muito rápido, ou pelo menos quando foi descoberto, já não tinha muito o que fazer. Até que conversando com o meu pai, ele falou, olha, ele está com câncer, ele está ruim, mas não deve morrer esse ano ainda. E infelizmente ele piorou muito rápido, a situação dele piorou muito rapidamente, e eu fiquei sabendo ontem que ele morreu, e foi muito triste descobrir que uma pessoa que a gente gosta não está mais ali, não tem mais como a gente falar com ele, não tem mais como dar amor, nunca mais vai ver, tocar, e eu não pude estar lá nas últimas horas até para dar força para a minha tia. Então, isso é mais uma coisa a se pensar quando a gente está emigrando, é entender o que essas mudanças implicam. Isso não muda, eu gostar de Vancouver não me faz querer voltar para o Brasil, mas é algo que é pesado, machuca a gente, e é isso. Vocês entenderam o conceito, então, quando vocês pensarem em emigrar, conversam bastante com a sua família, saiam sempre de uma boa com eles, falem com bastante frequência, a gente falava com boa frequência, e é isso, valeu!